Oi gente. Oi. Como vão? Vocês estão bem? Olá Clara. Como é você? Eu vou bem, vou muito bem na real. A gente tá bem, a gente acabou de comer, tá gostoso. Tá de buchinho cheio, eu vou botar isso aqui. Eu queria saber o que você tem aí na mesa, nesse momento. Eu tenho uma mousse de chocolate branco, feito com uma mistura pronta de mousse de chocolate branco, vendida pela Nestlé. Ah, então você é um suporte da Unilever. E todas as práticas... Caraca, como é que eu sabia? Tipo, eu comecei a pensar isso na minha cabeça, eu ia falar. Ah, porque a gente aqui nessa casa endossa as práticas. Enfim, como é que você lê o meu pensamento? Tamo aí. Mas enfim, a mousse é... é, ela existe, ela existe. Ela fica mais gostosa se você raspar, finamente, um chocolate meio amargo por cima. O que, assim, eu gosto dela, o que eu não gosto dela... Gostou? É melhor do que o de chocolate normal. Olha aí, porque é mais doce, talvez. E o meu paladar é de uma criança de 8 anos. E eu gosto de coisa um pouco menos doce. E ela não é ruim. Mas... Ah, tem um aftertaste. Exato. Esse aí. Essa coisa que fica... Fica. Fica um negócio... Assim mesmo, é isso mesmo. É, fica um negocinho. É. Aí isso dá uma quebrada, mas de modo geral é boa. Fica um negocinho. Tirando essa... uma química, uma capinha de química que fica assim na sua língua. Mas é ok, você pode comer mais um pouco se você quiser. Gente... Você pode... Quer um pote? Não, tô de boa. Você quer depois? Talvez, vamos pensar nisso aí. Não, depois você... Não, você não pensa não, você aceita. Tá bom. Porque você fez 400 quilos de noce. É, porque assim, tipo... Tipo... Até fui meio burra, né? Eu fui burra. Eu nunca pensei que ia ser burra, eu fui burra. Pera aí, gente, o disco já vai começar. Eu sei que vocês não estão aqui pra isso. Mas eu acabei de realizar. Enfim... Eu podia ter feito metade, sabe como? Como? Eu pegava o saco. E aí eu com a minha balança, que agora eu tenho uma balança que minha mãe me deu. Eu media exatamente metade do saco. E aí eu pegava metade do leite, fazia metade da receita e tinha mais pra, tipo, um dia qualquer. Nunca pensei que seria burra. Foi burra. Mas tudo bem, agora eu tenho 30 quilos de mousse pra comer, sozinha. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês já pararam pra pensar em todas as beijas que eles já fizeram? Pare e pensa um pouco agora. Agora, nesse momento, vamos tirar um minuto. Antes de começar... Vamos tirar um minuto de silêncio pra pensar nas bobeiras. Sim, acabou. Olá, Paulo. Você não tá pensando nas bobeiras. Eu já pensei. O meu momento de pensar nas bobeiras já acabou, na verdade. Tem todas as bobeiras. Agora vamos começar aqui no rádio, que é uma das bobeiras, né? Olha, se não é a maior de todas. E aí? Problema, gente. Eu até comeria a mousse inteira. Mas eu meio que quero emagrecer também. Ai, são duas coisas que não são compatíveis. Quero comer, porém quero emagrecer. Gente, no último episódio, nós fizemos o mundo da... Bela Adormecida, Cinderela... Nossa Senhora. E... Branca de Neve. Branca de Neve. Então agora nós vamos... Ai, caralho. Agora nós vamos para encontrar o Ian Seed. Pra ele falar altas bosta pra gente. Com certeza. Você sabia que o meu gaming... Ian Seed é de Neuron? Esse é o primeiro save. Acabei de começar. Eu tenho umas três ordíocos, ó. Boa, Clara. Eu não posso ler a dica dela porque tá tendo cutscene, mas é uma boa dica. Realmente. Mas é um rato com uma espada? O que ele fala? E ele usa um sapato com fivela? Eita. É drogas isso aí. É drogas isso aí. Eita. É drogas isso aí. O cara falou, uau, o Mickey é incrível, não é mesmo? Uau, hoje não é de outro namorado, hoje é Valentine's Day, mas tudo bem, obrigado. Terra, você sempre foi verde desse jeito? Eita, espera aí, eu... Sim. 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 do fio assim, do combate ele é um pouco mais lento, pelo menos com terra e ele é o golpe de defesa tem o timing dele eu achei mais agradável e tem coisa que tipo, eu posso equipar o posso equipar um counter, né na defesa que eu achei legal também então, tem potencial é, vamos ver tô tentando usar o shotlock de vez em quando, mas ainda é meio novidade pra mim, vou tentar usar mais ó, esse é o cenário do, 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 do ACG lá é o cemitério da Skate Blade, isso aqui? seu bosta eu só não entendo porquê ah, Vanitas que fala ó, já tá mandando a real nossa, mas que surpresa, hein, tá Vanitas ó, o Miguel, o Miguelzinho ah, tá peraí, então tem aquela cena inicial do do Ventus acordando dentro do coração dele e aí o coração dele tá machucado tá quebrado no meio e aí alguma outra coisa vem e preenche o coração dele a gente não sabe o que é a outra coisa são as drogas mas acho que é disso que ele tá falando mas agora, eu não sei então, assim, com certeza aquela cena aconteceu antes do começo do jogo de verdade, né porque afinal de contas quando começa o jogo não daria tempo pra isso tudo ter acontecido eu acho eu não sei eu sabia que o garoto não poderia ficar com mim o homem que nos sentiu rapidamente mas vamos ver o mestre Zéonard o Ventus se tornou muito melhor desde então você não devemos nos culpar por tentar salvar ele bem, obrigado você sabe como É, resolveu, zerou já. Tá bom. Tá treinando bonito, Aqua. É assim mesmo que faço. Ah, então agora você tá desmerecendo o treino da mulher, né? Só porque a mulher não tá treinando direito. Tá triste, menino. Ah, então é por isso que ele tem uma roupa que é metade dark e metade light. Sutileza, que chama. Ai, ai. Oi, o que? Ele tá bem? Eu vou ver. Ei, garoto. Você aí? Você aí que não vai vir mais gordo? Você é babaca? Qual é o seu nome? Meu nome é... Comi o cu de quem tá lendo. Que horror. O Paulo falou que na mina já acabou o pano. Só por isso que a roupa dele é assim. Fizeram muito pano pra fazer a calça do Terra. Aí acabou. Terra, Aqua. Que coincidência. Meu nome é João. Não, cara. A gente é um trio. Seu nome tem que ser Ventus. Cara, a gente tá na capa do jogo, cara. A gente tem que combinar. Porra, por que deixou o menino sozinho? Então esse menino não precisa de cuidado 24 horas dia por sete. Por que? Por que deixou o menino sozinho, então? A mercinha, Deus dará. Porra. A verdade é que ele é malvado. Real. A gente tem que combinar com seus cabelos cabelos. O que não é? Ele não tem controle sobre a escuridão do seu coração. A pedaço do que não é o que ele tem. Ele é uma abominação além da esperança de salvação. Me dá a sua força, Terra. O certo é o malo que eu morro. Mas... Eu não tenho ideia de onde encontrar ele. O que eu posso falar sobre o Benita... A sua escuridão é levada pela luz que ele busca desfrutar. E depois destruir. Você tá falando altas bostas aí, cara? Cara, você tá bem? Que horário não é isso que você falou? A razão que ele vai atingir na cidade da luz. O jardim radianoso. Não se preocupe, mestre. Eu vou cuidar do Benita. Ok. Ok. A cara falou que o... O Zerra Norte tem problema de coluna. É a maldade. O Zerra Mário. O Zerra Mário. E a maldade. A maldade peça na coluna. É. E por isso que ele anda assim. É muita maldade. É muita maldade. Complicado mesmo. É verdade. Todo mundo tem cílio bonito nesse jogo. É. O Zerra Mário é o jogo dos homens com cílio bonito. Os homens que dá vontade com cílio bonito. Então a gente vai para Radiant Garden. Pra ver qual é que é. Qual é que é um bonito lugar. O mundo do Final Fantasy. O Zerra Mário é o Zerra Mário. Tem muita dificuldades que não fosse. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso abaixar um pouquinho sem o volume da TV. Eu acho que eu bati demais na minha TV agora também. Deixa a gente ver. Enquanto parece que tá bom. Ó, o Counter Hammer tá level 3. Inclusive eu tenho que dar mais counter, né? Ops. Tá meio errado isso. Rafael falou essa que ele é bonita, hein? É bem bonita. O que a gente podia fazer no Raider um dia? Aqui, ó. Listar as... Não, não, mas não. Não, isso não. É, tava pensando em listar as Keyblades mais bonitas. Tipo, pegar as Keyblades por todos os jogos e fazer um top 10 Keyblades. Vai ser o top mais fácil de todos, porque vai ter uma que é a original. Não. Ela bonitinha. Mas aí a gente entra na ironia. Na ironia. Pode ser tipo as piores. As menos melhores. É. Eu tenho que dar retry. É muito estranho. Continue ou retry. Podia ter colocado o texto um pouco melhor, né? Pra entender o que que... É. Um pouco menos ambíguo, ó. E não começar o cursor na opção que você nunca quer. Que é a de voltar no checkpoint mais atrás. Que ataca, moço. Que ataca, hein? Que ataca, hein? Que ataca, hein? M-eeee... Você tá com um milhilto para fazer um litro para fazer essa mousse? Mas eu pedi tipo 5 litros de leite no mercado, chegou tipo, hoje é quinta, né? Chegou tipo terça, não foi? Só tem agora tipo 2. É que eu tô tomando leite para um atalho, né? É, não, então, mas eu tô aqui, tipo, tem nem 2 na real, é 1 e pouquinho, assim. E tudo bem, eu usei 1 inteiro pra fazer a mousse. Então você consumiu, sei lá, 2 e pouco, né? Mas é muita coisa, né, assim. Dois e pouco de terça pra hoje. A corrida do ouro. A gente tira o casaco e fica com um pouquinho de frio, ou bota o casaco e fica com um calor? O dilema. Que aleatório falar de leite. Não, é dom. Mas assim, eu nem estranho mais. A cabeça da Clarissa, ela vai, ela vai pra onde ela quer, gente. É assim que funciona. Eu lembrava isso, né? Que a gente tava vendo um dorama e você do nada falou do bolo. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Não, eu sei que na sua cabeça tem uma lógica. Então, deixa eu explicar pras pessoas e não as pessoas vão achar que eu sou muito estranha. Eu sou só um pouco estranha. É porque eu tava comendo da mousse aqui, né? E aí eu pensei no leite. Eu fiz a mousse com leite, aí eu comecei a pensar no leite. Eu já não sei mais como foi o fluxo do meu pensamento, gente, mas fez sentido na minha cabeça. No dia do dorama, no dia do dorama, eu acho que mostrou, tinha algum bolo, algo assim. Acho que teve algum momento. Ah, que triste, Clara. Clara, incluindo as lactose. Eu já fui. Eu curei. Bebendo leite. Ah, bastante. Eu era intolerante, aí eu bebia leite mesmo assim e foda-se. Aí um dia passou, parou. Caramba, eu não recomendo muito não, mas... É porque você era mais novo também. Sim. Peraí, depois disso aí eu continuo falando. É verdade. No distópico eu consegui dar uma... Mas então, nesse dia do dorama foi exatamente isso. No dorama apareceu algum bolo, alguma coisa assim, aí eu lembrei do bolo que eu fiz... Pro André e pra gente comer mais cedo naquele dia. Só que aí tipo, isso foi tudo muito rápido na minha cabeça. E eu meio que só falo como se a pessoa estivesse dentro da minha cabeça, mas ela não tá. E tipo... Aí pra pessoa que não tá acompanhando o fluxo fica tipo, caralho, por quê? E assim, ele é foda porque é muito rápido. É muito, muito, muito rápido que eu penso em tudo. Sim. Eu vou do ponto A ao ponto, sabe... Jota. Jota, é. Assim... E aí eu falo e eu não penso em gente falar. Quer dizer, não é que eu não penso em gente falar. Mas eu não sei, pra mim é natural. É como se fosse uma continuação do meu pensamento. Aí o André, que bolo! Aí eu fiquei tipo, super ofendida. Do tipo, porra, como assim que bolo? Bolo que eu fiz pra gente pra comer e tal. Então, ele é uma porra. A gente já começou a saber, né? Enfim. Mas, Clara. Você chega a tomar aqueles remédios, assim. Ah, não. De novo, não. É ursinho-pul, é. Como é que você achava que ia ter ursinho-pul? Nem pra essa bosta. Ou você não consome nada com lactose mesmo? E a Clara também falou pra eu postar a foda da minha comida no Instagram. Eu voltaria a fazer isso aqui. Eu fico com um pouco de vergonha. Mas eu tô tentando perder a vergonha também. Olha aí, o Outrain disse que intolerância à lactose se dá devido à baixa produção da enzima que digera a lactose. Pode ser ou não resolvido tomando lactose e estimulando o corpo a produzir mais de 100 enzimas. Então, foi isso aí. Faz sentido, né? Olha aí. Eu sabia do negócio da causa, mas não sabia que, tipo, era uma das curas, né? Ah, entendi, Clara. Ah, não tem mundo puro nesse jogo. Claro. Desculpa. Eu não li que nem pensar. Essa lenda é irmã de Rafael. Eu não li que nem pensar. Essa lenda é irmã de Rafael. De qualquer forma, como eu disse, o livro não é meu, mas eu estaria feliz de mantê-lo aqui para você. Obrigada, Merlin. Estava acontecendo algo muito estranho naquela maçaneta ali do... da amiguinha. Apertando o triângulo para abrir coisas até quando. Olha, essa linha do Merlin tá mais bonitinha, tá mais iluminadinha, menos bagunçada. Tá sem o computador, sem o Cid mexendo no computador, sem o Cid. Seu Cid Moreira. Seu Cid... Como é que não tem uma dor assim, porra? Não, não foi do nada. Dessa vez não foi do nada. Dessa vez teve uma lógica para a gente começar a falar de leite, incluindo essa lactose. Mousse de chocolate branco. Essa é da minha que você tá perguntando. Eita, que loucura. E tipo, eu não fiz do zero essa mousse. É uma mousse de pózinho. Que vende, tipo, em lojas de coisa para festa, tal que você faz, quantidade grande. Vou trocar uns negócios aqui, né? Vou combinar aqui dos dois Strike Raid ali. Vou colocar uns Fire louco aqui. Umas cura louca. Vou colocar umas cura louca aqui. Potion. Potion. Ah, vou colocar bastante coisa. Bastante coisa. Que ainda tá com o level baixo. Pronto. Olha que bonito. Esse deck. Mas é foda também. Eu não sei o que que eu posso... Por que eu não posso colocar esse? Será que eu não tenho item para combinar com ele? Boa sorte, Clara. A Clara falou que está comendo pão de queijo agora. Olha aí. Nossa, mas é até pão de queijo. É, queijo, né? É, sim. Mas que para mim tinha que ser tipo, ah, tomei um milkshake. Ou tomei sorvete. Que tem bastante leite, assim. É. É engraçado. Agora que você falou... Eu tive uma época... Eu não sei se chegou a sentimento nessa lactose, exatamente. Porque... Eu tomava caputino de manhã, que a minha mãe fazia. Ou era alguma coisa do café. Porque café dá uma soltada também no intestino, assim, dependendo. E eu sempre tive que dor de barriga, assim. Tinha muita. Então, eu parei de tomar. E aí, depois, nunca mais, assim. Eita, que loucura isso aqui. E aí... Que loucura, né, gente? Que loucura. Vamos ver isso aqui, ó. Count a rama. Broco. Broco. Ah, f... Meio que foda-se, então. Deixar assim mesmo. Qual é, Merlin? Qual é a boa? Mas, peraí. Que que... Aconteceu alguma coisa com o livro. Ele adicionou alguma coisa. Comend boards aqui, será? Ah, meu Deus. Ok. Eu não sei que porra é essa ainda não. Mas, vamos ver. É engraçado isso. Tipo... Tem muita gente que não pode tomar café por causa da ansiedade e tal. E café nunca afetou muito, minha... Ou não a ponto de eu perceber, assim. Será que os fãs de Kingdom Hearts ficaram muito felizes de ver... O Agent Garden sense tá destruída. Oh, meu Deus. Com certeza. Que legal. Com certeza. Mas eu posso ter certeza. Ó, tem outras coisas aqui, gente. Fire Dash. Tem que comprar uns negócios. Comprar uns negócios, louco. Poison Edge. Blizzard Edge. Stone Edge. Pô, que saco. Ignite. Ficar com intolerância... Ficar com intolerância... Não consigo... Não consigo ler. Não consigo ler. Eu... Você consegue ler o que ali? O verde. O verde, não o azul. É porque a intolerância... O Nick você fala? Não, é... É, o Nick. Von Thor. Obrigada. Porque... Desculpa. Mas eu acho que droga ficar com intolerância depois de fazer uma cirurgia, assim. Deve ser... Ah, sim. Assim, né? Não... Não é o fim do mundo, eu imagino. Mas deve ser bem... Porque... Né? Tipo, pão de queijo vai ter lactose e tal. Eu sei que... Eu vejo muito... Cadê a chave, né? Que o leão, ele tem intolerância à lactose. E... Ele sempre tem que tomar um... Remédio lá. Que eu imagino que seja bem caro. É... Até tudo leva leite, assim. Os bagulho que você... Mal... Eu... Eu também vejo muito isso em coisa vegana, sabe? Tipo, as pessoas falando... Porra, tal coisa é ou não vegana, assim. Os bagulho que você nem... Uhum. Faz ideia. Tem tipo, leite em pó. Um bagulho super nada a ver. Que nem precisava ter leite em pó. Que legal. Aqui não tem nada, então. A sombra do Sonic. Só tem esse mesmo. Porra, eu passei a equipar um jump aqui? Não. Ué, peraí. O que que porra é essa? Oh, não! É Mario Party, gente. Ah, é verdade. Acabou de falar, né? Um negócio que tinha Mario Party. Welcome to the Come and Born. Ok. Você rola de dados. Se move pelos painéis. E tenta ganhar Game Points. Para vencer. Seja o primeiro... Voltar para o início com... Com o objetivo de Game Points. Game... Uhum. Ok. Obrigado. Vamos lá. New Game. Board... Ok. Blade. Board Royal. Board do Cinho Poo. Que divertido. O polém dele sim. O polém do Cinho Poo. O polém tem... O polém putor... É isso que eu quero. É isso que eu quero, eu quero matar esses filhos da puta. Ah, olha, é real, tipo É, não tinha Eu fazia tipo cores que levam laranja Eu não posso tomar coisas com laranja Manga, maracujá e tangerina Quando eu era criança Eu tinha alergia a esses corantes Tipo, vermelho, sabe Então nada que Mas é engraçado, eu era muito criança Eu não lembro de nada É, quando eu era muito criança eu tinha alergia a mofo Mas passou também Olha aí, deve ser bem ruim ter alergia a mofo E a minha mãe tem um pouco Mas não sei se é nada sério Não sei o quanto eu pôr quando vi a dela também Mas é, eu mal lembro dessa época Dessa alergia a corantes Tipo, eu não podia comer fandangas Eu lembro muito claro disso Quer dizer, muito claro Acabei de falar que eu não lembro de nada Mas a parte de fandangas eu lembro Mas passou, sei lá o que aconteceu Ah, eu era bem, bem criança Ainda vai ter uns 4, 5 anos No máximo, no máximo Tem que apertar? Ok Caramba, que bizarro Ah, eu tirei um... Alguma coisa, né Eu quero vir pra cá, né, gente Sim, que doido Na verdade não parece muito bom, não Vem pra cá Pra cima, você falou que não parece bom Não, a gente tem aquele negócio ali Pra baixo Ah não, sim, sim Eu entendi que é fruta Mas eu lembrei Com isso, eu lembrei Que eu tinha alergia a corantes Mas a fruta deve ser De fato Bem chato, assim Uh, rapaz Desculpa ou não Aqui é aleatoriedade Eu gosto de estar assim também Falar de alergia Falar dos problemas É isso aí Todo mundo fala de coisa boa Todo mundo fala de coisa legal Mas só que você vai encontrar uns papos sobre alergia Aham Ok Pois é Vamos botar um Blizzard Edge Manga nem curto Mas pêssego É bem gostoso Mas tem vontade de comer um pêssego Puxa E não tem nem Não tem nada, né Que possa fazer Com essa alergia Quando sai outro tópico É... Se tudo der certo E se semana que vem é outra Tipo, daqui a... Quinze... Quinze dias Aham, aham I like it Aham, aham Fiquei bem animada Era um mangá que eu queria ler já Eu nunca li Eu só conheço de tipo Viver na Amazon Sei lá E achei que parecia maneiro Porra Só que... Né? Nunca cheguei a ler ou comprar E aí eu fiquei esperando Aí a Darkside anunciou Que ia traduzir Eu fiquei esperando E fiquei... Fiquei bem animada Parece bom Que burro Caramba Por que que é péssima Clara É difícil ver Alguém assim, né Falando algo De errado No meio da Darkside O dos Tawars Eu compro com o meu pai Não sei se eu dei de presente pra ele De matar Aniversário Numa ocasião Muito complicado Muito complicado Muito complicado Muito complicado Ai... Vamos montar Que eu cheio de burrito Nossa senhora Todo mundo tira essa porra Esse ruim Um dado podre Olha isso Eu não consegui sair até agora Ah, caramba Caramba É Nice Nós Eu nem lembro Que livro É assim O nome e minha família Mas eu acho que Se eu olhar a capa Mas é bom saber É bom saber Que não é bom Porque eu nem caio É do... Ah, é aquele da... Ok É do... Dos malucos lá Daquele... Oh, meu Deus Invocação do mal É Não faço a maior ideia Do que vocês estão falando É de Lorraine Ah, sim Os irmãos Warren É É, eu sabia Eu li o nome assim Eu falei Ah, eu conheço aí Mas não tava ligando o nome Eu preciso da capa Eu sou o visual Ah, entendi É uma coisa de dar voltas É de dar a volta Vou aumentar pra caralho Vou aumentar Quero aumentar esse daqui Vou aumentar sim Não, eu vou aumentar esse aqui Vou aumentar Level 4 Parece um bom plano Nesse exato momento Mais cedo eu tinha pensado Puxa, falta pouquinho Pra eu chegar a 2 mil seguidores No Twitter E eu cheguei a 2 mil seguidores No Twitter Muito obrigado Agora eu tenho 2004 seguidores E agora eu tô pensando Como era a minha vida em 2004 Mas muito obrigada A todos E aí Também que loucura Dá mais uma joinha Que vai ter 2k de seguidor No Twitter Hum, né Eu gosto de conversar com as pessoas Aham, aham Eu gosto Eu vou dar um level up, né gente Tamo aqui pra isso mesmo Olha aí Trazendo esse negócio Tá muito fácil É, meu Twitter é C-A-C-A-C-D-I-P-S C-A-C-A-C-D-I-P-S Eu só vou bobar, Fernanda Você vai ficar decepcionada Não que aquilo Não fale bobar É, C-A-C-A-C-D C-A-C-D-I-P-S Obrigada, Clara Vou dar uma olhada É, a Clara tá falando Seu livro do John Green, né Que o Dementologista Lembrou ela Um livro específico Do John Green E Eu tentei gostar dos livros dele Eu não consigo Eu acho tudo muito parecido Eu gosto, tipo... Nunca li nem vi o filme. Eu gosto da figura, sabe, dele. Eu acho que ele falou umas coisas legais, mas eu não sei. Nunca conseguiu me cativar os livros. Vou te falar, viu? Vou te falar esse jogo. Posso te falar sobre esse jogo? Pode falar. Meio Filho da Puta. Meio Filho da Puta? Um pouquinho. Dermatologista. Esse daí? Ah, imagina. É, é exato, Clara. É exatamente exatamente o que eu sinto, assim. O livro não é mal escrito, mas é meio bobo, assim. Não sei. Eu li... Qual que eu li? Peraí. Não, eu li com certeza daquele da teoria das catarines, ou sei lá qual a droga no nome do livro. Ah, eu acho que eu comecei a ler esse Cidade de Papel e não consegui acabar. Cidade de Papel? Cidade de Papel. Desculpa, eu falo meio abafado, enrolado. E aí, eu li também antes de ver o filme A Copa das Estrelas. É ok. Mas, tipo... Nada... Incrível. Porra! É isso. É... Teorema de Catering. Esse eu comprei. O OTO imprimi tudo no meu estágio. O Cidade de Papel. Belo tempo. Obrigado. Obrigado. Podia ter um level up ali, né? Seria bom. Olha, gastei, Clara. Gastei. Gastei papel. Gastei tinta. E não foi só o primeiro livro que eu imprimi no meu estágio. Eu imprimi dois. O outro foi... O primeiro foi o Arredoma de Vidro, porque não tinha edição em português naquela... Naquela época. Ah... Tem bastante tempo, já. Mas... Eu lembro que eu imprimi e mandei encadernar. E aí, depois que não saiu a edição em português, eu comprei. Que é muito bom. É muito, muito bom, claro. É meio bad... Meio não, é totalmente bad vibes. Então, leia num momento... Tipo, sabe? Que, sei lá, não te afete tanto também. Mas é bem, bem bom. Que isso, gente? Eita. Tá roubando. Que isso? Perdeu agora, minha senhora? É, eu li na época que eu tava bem mal, assim, de tudo da vida. Então, por um lado, foi bom porque me marcou bastante, me impactou. Mas, né? Às vezes, assim, acho que o ideal é você, quando você tá mal, não se expor a coisas depressivas. Ah, a Aqua tá claramente roubando. Quantas rodadas tem essa caceta aí? É, bastantes. Vamos pra... Nossa, agora que eu fui olhar, tipo, pra tela inteira, e que eu vi que o tabuleiro tem forma de maqui-blade. É. Quando você acha que tá ruim, fica pior ainda. É, isso aí mesmo. O nome é parecido do livro de Stephen King. Acho que é esse nome mesmo, que até virou a série, né? O Under the Dome. Não sei. É. Ah, até alguém conseguiu 5 mil pontos. A Aqua tá quase lá. Vai, Aqua. Eu confio em você. Porra. Uh, aí sim. Aí eu vi vantagem. Ok. Eu odeio muito fazer um X atrás dessa nave. Aqui tudo é X. Odeio. É uma referência? É, é uma letra... A letra grega é Key. C-H-I. Que é Key, Blade. Nossa, eu sou muito, muito inteligente. É muita inteligência, gente. Eu não consigo, cara. Quatro checkpoints? Olha, eu vi pouquíssimo da Aqua e eu já tenho a tendência a concordar com você, Lucas. É que era muito que chegue na parte dela e que eu consiga assistir o André jogar. Ok. Porque acho que vou gostar dela. Porque acho que vou gostar dela. Vamos dar um level up nos painel aqui. Ah, eu dei vontade de ler agora. Eu terminei, recentemente eu li, eu ando muito ler, dá pra ler, né? Eu ainda tô lendo, já faz um tempo, o Cozinha Confidencial, do Antônio Borden. Porém, é muito, muito bom. Eu queria até já ter terminado, tipo. Mas às vezes, né, não dá pra ler. Mas é muito bom. E eu terminei, recentemente, um livro chamado Ah Vegetariana. Eu tava comentando com o André. Que é um livro... De uma coreana. E é muito bom, muito bad vibes também. E muito estranho. Mas é muito bom. Porque vegetariana é tudo ruim, né? Mas, tipo, podia ser qualquer outra coisa. Eu, tipo, eu... Tem uma, acho que uma entrevista com a autora que ela fala, porque como teve essa ideia, ainda não vi ou li e tal. Mas, meio que, podia ser qualquer coisa, assim. Só uma abstração muito foda. Que... Que ela fez, assim. Mas é bem legal. Gente, eu tô quase ganhando, gente. Quase ganhando, gente. A vitória vai vir. Tô sentindo. Não, mas tô sentindo. Aham, aham. Pô, o Mob Dica é um que eu quero muito ler. Eu acho que eu tenho lá na... Ela tá no Rio. Deve não. Se eu tenho, tá lá. Se eu não tenho, não tenho lugar nenhum. Porque eu não tenho. Mas... Ah, não. Acho que o Mob Dica eu não tenho. Não, não tenho. Eu tenho o Don't Shot. Nada a ver. Nada a ver. Mas eu confundi. São duas clássicas, então... Eu tô falando muito, então. Eu tô falando muito. Eu tô falando que eu não sei nos colocar as mãos. Eu sou com vergonha de mim. Sou com vergonha de mim. Você não sinto vergonha de si mesmo, de si próprio. Ah, sim. Tudo dentro de tudo. Então... Acabou de acontecer isso comigo. Tô falando. Tô preenchendo silêncio. Porra, perdi muito ponto aqui, agora. Difícil. Coitado do vento. Só se fode. A água tá roubada pra caralho. Tá roubando. Roubando. É, mas o Kindle é muito bom e muito perigoso. Porque você tá lá, tipo... Você quer apertar pra ficar comprando os livros. Você esquece que tá pagando. Você fala... Hum, esse livro aqui parece legal. Vou apertar. Vou apertar pra comprar. Só que você esquece que tá saindo dinheiro da sua conta de verdade. Mas é ótimo. Eu queria que tivesse mudado mais a minha leitura. Nesse tipo, meu ritmo de leitura. Que tivesse recuperado por completo. Mas, né... Não é milagre. Desculpa, eu prometi que ia ganhar, mas tá difícil agora. Então... Eu não sei. Porque eu li o e-book. E aí eu já vi gente reclamando bastante da formatação. No e-book tava normal. Eu não percebi defeito nenhum. Mas... Eu vi muita gente falando... Reclamando sobre a formatação. Ou talvez no e-book tivesse cagado. E eu não tenha percebido. Mas não tava não. Tava normal. Tava que nem os outros. Certeza. Você prometeu que ia ganhar, né? A Kaku tá roubada. Ela tira seis aí e foge de todos os painéis lá do mundo? Porra. Todos os painéis do mundo. Agora tô em último, essa porra. Como o jogo virou, não é mesmo? Ah, eu tô lendo também, lembrei. Eu tô lendo um livro chamado... É... Conversa entre amigos. Caramba, assim... Eu não sei se eles atualizaram, porque... Eu li de boa, assim. De boa mesmo, de verdade. Então, talvez eles tenham mudado alguma coisa, não sei. Mas eu vi... Eu sei que tem uma resenha na Amazon do livro físico... De uma pessoa reclamando que tá, tipo, as partes erradas, sabe? Que exatamente como você falou, que pulava, assim. A página acabava e a seguinte não continuava. Olha isso, a Kaku só tira seis. É, eu já ganhou. Eu odeio a Aqua, pior personagem. Olá, Jusuar. Como que você caiu aí? É uma boa pergunta. Acho que o André clicou. Ele falou, vamos ver a questão aí. Aí ele se perdeu na vida. É, pelo menos tem uns level up nos negócios loucos aqui. Tá ótimo. Só... Só vitórias, gente. Segue aí, segue aí. Ah, eu conseguiria me ver perdendo muito tempo nesse comandboard, viu? Nesse joguinho de tabuleiro. Vou fazer um stream só disso. Agora, então. Agora. Cadê o Kingdom Hearts Chains of Memory 2, que é só de tabuleiro de Mario Party? Porra. Caralho. Calma aí, Jovem. É. Eu vou fazer a parte de um clube de leitura. Fazer na faculdade. Mas acho que eu participei de só uma reunião. Se eu tiver uma noção. E acho que nessa reunião... Eu não tinha leitado todo porque eu entrei... Tipo, já tava na metade, sabe? Assim, o clube já tinha decidido qual o livro que seria. Aí, ao invés de eu, sei lá, esperar o próximo ler e entrar... Eu peguei pela metade. Mas, sabe, foi bem legal. Foi uma experiência maneira. Eu lembro que eu cheguei a comprar o livro da... Do próximo... Da próxima reunião, mas... Sei lá, vai acontecer. A vida aconteceu. Então, basicamente isso mesmo. A vida aconteceu. E também, pô, era um grupo meio grande. Então, é meio difícil de... Todo mundo ter horário... Disponível no mesmo dia. É verdade. Eu ia falar isso, mas eu tava tentando lembrar se era real ou não que era um clube de leitura. Do grupo, do jogabilidade dos ouvintes. Verdade. Faço ideia do que que rola lá? Não faço. Mas existe. Eu sei que a Pãe tá lá. Pãe é uma pessoa muito leitosa. É. E com isso, eu quero dizer que ela lê muitos livros. Eita. Bate na água. É, você tem que realmente... Reaprender a ter foco, porque... Internet e rede social, assim, foi um negócio que também ajudou a matar bastante do meu foco, sabe? Eu me acostumei tanto com essa coisa de... Sem preocupar o meu tempo livre lendo Twitter. E que... Que isso atrapalha um pouco. Mas foi tudo. Porque ser vegetariana, tipo... Eu li em, sei lá... De um dia pro outro, assim, fazia tempo que eu não li um livro tão rápido, assim. Acho que o livro mais rápido recente que eu li, assim, foi o Aniquilação. Também é fino pra caramba. E é muito, muito bom. E aí eu fui ler o segundo, é um porro. Nossa senhora. Então, a Clara tá perguntando sobre leitores digitais, né? Eu realmente recomendo... Tem o do Google, aquela voz que fala... Você chegou até o destino. Vem ir em hoje, vem aí, então. É, então... Eu acho que eu recomendaria mesmo o Kindle. Porque, tipo, a Saraiva, só Deus sabe se a Saraiva vai continuar viva, sabe? O que que acontece com quem comprou um leitor dele se eles falirem? Qual que é a Saraiva? É o Kobo? Não, o Kobo é da cultura. É leve, uma coisa assim. Acho que é leve. É leve. É leve, é isso mesmo. É, exato. A Saraiva tá mal da... Eu não compraria de jeito nenhum leve. Eu lembro que antes eu queria muito comprar um Kobo. Só porque era, tipo, alternativo. Tipo, eu pensava... Ah, eu quero ter um negócio diferente. Não vou dar dinheiro pra esses babacas da Amazon. Não, nem isso. Eu só queria ter um bagulho diferente. E eu achava ele mais bonito. E ele é mais bonito. Era isso. E ele é mais bonito. Ok. Ele tem um design mais bonito. Mas aí é foda. Porque, tipo, a Amazon, como falaram ali, tem tudo. É muito melhor, assim. É. Porque a loja é o que importa, né? É, eu acho que ficou muito bonito também. Muito mais bonito que o... Tipo, porque o Kindle... O Kindle é só... Tipo, não tem nem o que dizer ou não. É simples, né? Ele é bem direto ao ponto. Não tem o que dizer, é apenas sentido. É, exato. A cultura tá mal das pernas também. Bem lembrada, Dutra. Isso aí aproveita, claro, que talvez o Paperwhite, ele fique mais barato do que agora lançaram o A Prova d'Água. Então, talvez, essa outra versão dele, mais antiga, fique mais barato. Mas não há promoção. 500 é muito caro. O A Prova também tem promoção. Ficar de olho que, tipo, tem dia do leitor, eles fazem promoção. Dia do... Cacete a quatro, eles fazem promoção. Dia do capitalismo. É, eles fazem promoção. Dia do... Trai minha esposa com a melhor amiga dela. Eles fazem promoção. Caraca, que aleatório. Ué, como assim que aleatório? Não sei, tem isso. Não sabe? Caraca, foi o maior escana. Ah, pô, é por isso que ele pega. E o Jeff Bezos? É. Ah, é? Não tem o que não. A mulher faturou uma bolada. Tipo, ela descobriu que ele traia ela com a melhor amiga dela. Tô sabendo dessas coisas. Ganhou um dinheiro assim, do cacete. Ah, o outro saiu de circulação? Ah, porra. Pô, não sabia. Qual é a vantagem de um... De um leitor de ter a prova d'água? Você pode ler na piscina. É, eu acho que você pode ler, tipo, ou na piscina ou, tipo, na praia. Ou, sei lá, se você carrega na boca, você pega uma chuva. Se a sua mochila não for aquele impermeável maneiro, sabe, se entrar um pouco de água na sua mochila. Você não vai perder seu belo leitor de tal. Porra, não morra. Deveria, na verdade... É, que loucura. O olho já saiu de, não sabia. Olha aí, eu perdi essa. Me... Ler poema estrangeiro no banho. É, eu deveria me curar, né? Mas... Pô, claro, assim, se eu fosse você... Vocês vão ter que me engolir. Eu esperava uma promoção dele. Não sei se você queira muito comprar agora pra ele. Aí, tudo bem? Justo, também. Eita, olha quem chegou. Quem chegou. Olha quem chegou. Quem chegou para a bala. Eita, tem um pinto, bicho. Ó. Tem até um, não tem? Tem um pinto. Não me ocupa que ele tem um pinto. Ah, ok. Ele tem... Nossa. É bem proeminente. Gente. O que é isso? Tô jogando um jogo pra criança aqui. Olha isso. Cara, se ele tá vendo essa live... Eu sempre me informar. Quem que tá vendo essa live? É o namorado dela que ela tá pensando em comprar um... Ô... Ô Terra, você pode me curar? Ou eu preciso te summonar pra cá? Como é que é? Vai ser difícil, hein? Se ninguém me curar... Alô Terra? Alô Terra? Alô Terra? Não? Sem cura? Não? Aí... Realmente? Realmente temos um problema. Não. É. Eu não posso summonar. Eles são do meu lado. O menu não... Não deixo. Não deixo. Não deixo. É. É, eu acho que a iluminação na tela é... Eu tô sem o cura equipado porque eu tava usando o da Aqua quando eu precisava. Eu percebi que cometi um engano porque de repente eles podem aparecer pra lutar também. Quem poderia prever eles? É, ele só me fode. Caraca, eles não te curam at all? Próximamente não. Próximamente não. Mas é. Eita. O... Nossa senhora. Que... 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 Que você... Eita, não tá dando certo não. Temos um novo Donald. Assim, o novo Donald curava. Sem querer... Não. Tenticar o B aqui. Você também teve um... Desentendimento com o Donald. Ah, sim. Não vamos negar. Na maior parte do tempo, pelo menos ele curava. Eu preciso... É, eu achei realmente que a minha defesa tava defendendo o raio laser do rapaz do. É... Não sei. Eita. Porra. Olha que deu. Ó, como é que é ele? Olha o que que eu faço. Ai. Por enquanto é isso. Agora que você bate. Brava. Eu esqueço. Ah. A Clara falou. 100 reais é só a capa. Essa... Essa capinha do... Do Kindle pra você fechar assim. Compra no AliExpress. Real. Oficial. Tipo, eu comprei... O do meu. No início do ano passado. Que foi quando eu comprei o meu aparelho. E chegou em 15 dias. Tipo, eu já fiz compra no Brasil. Que demorou mais tempo pra chegar do que a porcaria que foi pra... Que veio da China. E é idêntica. É idêntica. Tipo, eu tinha visto a capa no... Na Amazon. Falei, porra, é muito linda. Mas eu não vou gastar... Esse dinheiro... Nessa capa. E aí eu não sei como. Eu fui procurar na AliExpress. Achei idêntica. É perfeita. É perfeita. Agora a gente tem que apertar o X pra ativar um... 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 É... Assim, é porque também depende um pouco da onde você mora, né? Mas é doendo porque também sempre demorou muito comigo. E... Eu realmente dei muita sorte, assim. Pô! É... Pode ser, tipo... Num combo. Quando eu morava no Rio demorava bastante, mas, tipo, como eu morava... Inclusive... Os correios não entregam mais onde eu morava, então... Complicado. É complicado. Mas demorava bastante também. E aí, tipo, chegou em 15 dias. Foi mágico. Mas ainda assim vale a pena, porque eu... Ah, desculpa. Ainda assim vale a pena, porque foi muito barato. É uma bosta isso, Roberto. É... É... É isso mesmo, a área de risco. Não entendo. E foi, tipo, do nada. Lá na minha casa. Foi do dia pra noite. Ah, eu lembro que... Quando eu namorava no Rio, eu pedia pra entregar na casa da minha tia. É melhor eu... Pegar o bagulho quando eu for visitar a minha tia, do que... Ter que correr e eu pegar. É. Porra! Também veio um bicho da casa do caralho me atacar. Porra! Mas que sorte, Rafael. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra usar Link nessa luta. Para de falar isso. Já falei. Já falei. Tá perdoado, tá perdoado. Você não sabia. Eu só queria... É... Tudo bem. Ah, não! Eu já tinha ido. Ah! Nossa, que inferno. Hum. Se você der a continuar, você volta muito atrás? Eu acho que eu volto antes do... Do... De passar esse pedaço todo. Mas tá legal. Deu o jogo, cara. Não, não. O lance era só porque... Assim, equipando cura eu ia conseguir de boa. Ah, ok. Tipo, essa é a minha ideia. Tipo, você voltava um pouco atrás e equipava, mas... Tá legal. Ok. Uma rara luta que eu não posso só apertar X. Quero. Ok, ok. Ok, gente. Au. Dizendo que se você der a continue, eu devolta... Na salante do chefe. Bom, no caso, é melhor. Nossa senhora. Nossa senhora. É. Mas assim, também... Não ia adiantar muito ter cura aqui, não. Porque o cara com um combo, ele já me... Ah, sim. Mas... Pelo menos é mais uma chance, né? Tipo, o cara tem três vidas. Você tem uma só. Ele tem um HP gigantejo, você só tem um HPzinho desse tamanho. É, jogar Crackdown 3, não tem muita vontade, não. A gente nem pediu. É... Mas... Quando sair... Quando... Acho que hoje... Hoje que lança? Eu não sei. Não sei também. Mas... Quando tiver no Game Pass, a gente dá uma... Uma olhadinha. Já volto. Não sei. O que é isso? Droga. Droga Tem que... É, apertar o botão certo, né? É, amanhã não vai rolar Apex Legends não Místico Caralho! roubado se não bora pra usar um item de cura, né? beleza, vamos lá ah, ok tá, vamos equipar uns negócios top aqui e eu ainda não posso fundir, ah, eu posso fundir umas coisas agora posso fundir strike raid com com porra nenhuma, com blizzard, com thunder, com blizzard damage, combos, máximo HP, isso aqui eu tô precisando, hein? tô sentindo que isso aqui vai ser útil porra, item boost, isso aí eu me fode ah, eu admito que nem lembrava mais que eu tinha estudado aqueles livros ali, eu não tenho um belo livro um belo livro, nem lembrava mais é que são muitos presentes oh, é gemelhante confuse, ó, confuse já sai é gemelhante, muito PG é, máximo HP parece bom porra, não é não era pra vir alguma coisa que ia aumentar meu HP? over item boost fire dash thunder e eu levo, opa, mais o thunder, né mas aí, HP boost porra, que bosta, hein? espero que isso não seja muito necessário pra eu ter esses HP boosts que é bem ruim ó, quero esse stunhead aqui pra eu pegar esse HP boost agora, uma coisa que eu tô em dúvida tipo, quando eu o pai seu equipe pro level 3 eu vou ganhar o item boost e aí eu preciso pegar ele em algum lugar ou ele já vai porque eu lembro do tutorial falando que ele já vai ser parte da minha coisa mas eu não sei se eu tenho uma lista pra ver tudo que eu já tenho provavelmente em algum lugar eu tenho essa lista mas mas não sei onde eu vou listar é vou tirar o que? vou tirar vou tirar esse blizzara vou colocar não, corinha level 2 aqui bonito vamos ver se eu consigo achar a lista provavelmente aqui habilidades ok ah tá isso aqui eu já peguei ah, entendi então, olha eu posso dar ah, eu posso dar 3 HP boost é isso e 3 item boost 5 magic hast etc, etc, etc entendi ok eu vou direto falou, gente falou, Ataru na verdade, eu acho que eu voltei onde eu não queria ter voltado é que é o aqueduto todo longe lá bom, vamos lutar vou lutar, né agora que eu tô aqui, vou lutar contra os bichos tá certo eu não queria ter voltado tanto não é a vida, né não é que procura assim, a culpa foi minha não foi minha o jogo mudou as regras de repente tava usando a cura da aqua aí de repente falou não vamos colocar uma luta aqui onde a aqua tá na luta também e ela não cura o que não faz sentido ela não curar ela podia tá na luta e curar sim dá um addonald, né o que é o o terra se não o pateta e o que é a aqua se não o donald é real o governo do Zé Osório exatamente alguém aqui já tá usando o aplicativo site gratuito, oficial Shonen Jump manga plus pra ler os mangás novos funciona no Brasil? ou provavelmente tem que usar um VPN, né provavelmente o vento é o grilo é tipo isso coitado não acredito hum, vontade de jogar um Pokémon Pokémon? esse aí, né esse aí o jogo é ambiente de droga olha aí funciona o que é? um a um o mangá ah, tá que curioso vai ter em português no breve é, porque quando saiu, né eu falei porra, que legal que ideia maneira, né e tal aí todo mundo nunca vai funcionar no Brasil na cara de todo mundo e vai sair em português porra, porra eu usei a cura e me interromperam aí é nossa senhora vou te falar desse jogo socorro tá ótimo socorro não calma calma que você consegue kingdom hearts se não caga na entrada caga na saída bom, quem sabe agora na porra da da roleta russa desse jogo eu não consigo um hp boost de cara aqui peraí é isso mesmo que eu quero ou não peraí ah, é isso mesmo porraí talvez não seja uma roleta se eu conseguir hp boost nesse talvez não seja uma roleta recomenda usei o que usei bind não lembro acho que eu usei thunder mesmo ele deu uma pro tip pois não seja um recomenda olha aí grandes bosta vamos fundir esse fire aqui com o que com fire dash com porra nenhuma será que eu consigo peraí vou deixar as habilidades upar um pouco mais vou colocar esse ar slalom ou usa dois slots que loucura hein e uma cura e o que mais que eu quero o pack parece bom pegar o item boost ou magic rage magic rage parece bom se bem que esse aqui eu já tenho peraí qual que é cada um magic rage pra aumentar a velocidade que eu casto magia parece bom ok mas já tá coisado então vou colocar o blizzard edge deixa o bind eu vou deixar o bind de um pato ele levou três vai e aqui tá certo né tudo certo tudo certo tem um keyblade vai dar tem um keyblade que dá mais dá mais porrada acho que eu pego aqui e a gente que dá mais porrada hein parece uma boa escolha uma porrada sim uma boa escolha vou usar o pro tip do rapaz ali pra aparentemente salvar pro tip eita 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 lele hein gostei gostei agora sabe essa estrelinha colorida show pra fazer isso antes o que estrelinha é difícil dizer né é tanta coisa que acontece eu não lembro dessa estrelinha antes ela é bonitinha é um efeito legal o rapaz ele faz uma volta e salva é muito importante eu já fiz isso você não salvou ah tá salvar lá ok gente aqui a gente vive perigosamente então pronto aqui a gente vive pra se frustrar e passar raiva tá certo mas não pode culpar o Leon não dessa vez a culpa é minha porque da primeira vez eu não sabia como funcionava aí eu achei meio sacanagem agora o que eu achei como funciona a culpa é toda minha porra socorro mas não é bonitinha esse estrelinho ele fez um ó legal mas vai na casa do caralho e cadê o bicho foi pra casa do caralho é maneiro hein tem como defender tem como defender sim você acabou de ver tem quem falou assim essa calça não tem como defender ah sim mas ele só não tem como defender aí eu desculpa pois é parece ser bem legal jogar o Riag falou ali de todos os kingdom hearts esse é o menos pior assim que nem eu tava falando se não caga na entrada caga na saída né ou o kingdom hearts 2 ele tem muita coisa boa também mas faz um negócio que dá raiva esse aqui eu já tô vendo também já tá vendo que vai dar raiva já tô vendo que vai dar raiva então falando da calça do terra eu primeiro critiquei e agora eu quero muito uma calça dessa porque parece ser muito confortável muito acho que eu deveria me curar né me cura esperar cura encher oi gente tudo bem assim melhor o sistema de magia da série o sistema do 2 eu odiei cara não é bom velho porque tipo eu quero usar magia de refletir mas é eu não quero esgotar minha barra porque eu posso ter que usar cura sabe e aí cura gastar barra inteira eu tenho que ficar esperando tipo tudo bem que eu posso ter um pouquinho só de usar cura mesmo assim mas é né aí você fica limitado a usar certas magias de fato não combina de fato o look inteiro é meio né talvez eu mude de ideia até o final do jogo né vai ser foda-se se o outro ao resgate aí e aí e aí Tchau! Ah, droga. Muito bem. Agora nem estão tudo bem assim. Ah, droga. Agora menos tudo bem ainda. Agora, nossa. Por favor, por favor, por favor cura. Ufa. É... É, é... Uh. 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 Let's go. Uh. 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 O que é isso? Morreu, 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 peraí, 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 peraí fudeu, né? Socorro! Parabéns! Parabéns, obrigado! Não, caralho! No meio do combo, que que da hora! Tentei sair, não consegui. Essa aqui, o blade que você tá usando, é muito feita com as cores que a natureza dá. E umas pedras, um negócio meio remendado. Comprou no Luau, mãe. A terra tem cara de quem vai pra Luau, essa calça eu não engana. Vai pra um Luau, compra um artesanato. Não critico não, inclusive, eu gosto também. Keyblade Vegan! É muito Keyblade Vegan! Todo mundo nesse jogo tem cara de vegano. Não sei porquê, agora... Quando você repara, você nunca mais consegue, hein? A Aqua tem mó cara de vegano. Nunca comeria uma carne a Aqua, gente. Não sei porquê, agora... Nossa, e por princípios, né... Morais, assim. Não, exato não. Mas aí é redundância. Veganismo já é princípio moral. Ok, desculpa. Já engloba, sabe? Falando ali, vegano bombado desse jeito... Gente, vegano pode ser bombado também. Tem... Tem... Existe Whey vegano. É algo oficial? Quer dizer, não é Whey, né? Mas enfim, vocês entenderem. Tipo, proteína vegano. Não, para com isso. Tô brincando, não. Ah, só bebe água e faz fotossíntese. Eu sinto tudo aqui. É tipo isso. Não, para com isso. Porra, velho. Eu nunca vou dar esse golpe. Porra. Caraca, eu nunca mais vou desvir. Acho que o que não é vegano é o Ventus. O Ventus não tem muita cara ser vegano, não. Para com isso. Para com isso! Porra, velho. Ah, agora interrompeu o meu combo, né? Filho da puta. Quando é para me matar, não vai interromper, não. Você quer alguma coisa? Um abraço. Um abraço. Mas só depois que eu matar o bicho. Obrigado. Tô aqui pra você e por você. Obrigado, eu sei. Eu agradeço. Eu sinto o seu apoio. É verdade. Eu sei. Total, total. O Ventus tem cara de quem vive de bolache todinho. Total, total, total. Para com isso! Meu filho da puta! Caralho! Essa é a melhor brincadeira de todas! Tipo... Imagina o que personagens fictícios comem. Do que vivem, do que se alimentam. É, não. O vento total. Ele pede uns 30 minitikens, aí sobra. Aí ele come quando acorda. Depois que ele passou, sei lá, 15 horas jogando... Fortnight, não sei. Mas ele total, total. Com os lindos que enfriam, assim. Terra é o cara que leva o violão pra tocar a legião urbana. Total. Ele fica jogando aqui no raio o dia todo. É verdade. Agora é Apex. Mas é porque Fortnite ainda é da juventude. E o Ventus é jovem. É verdade. Eu não sei se o Ventus jogaria Apex Legends, não. É. Apex Legends é um público que tem PC. Você acha que o Ventus usa alguma coisa que não é um celular? Obviamente ele só fica no celular o dia inteiro. Verdade, porque ele é muito novo. Ele é geração Z. Não é nem mais milênio. Vou morrer. Agora vou morrer. Morri. Tomei todos os combos desse bicho e morri. Não. Claramente. Tá sussa. Tá sussa demais. Tá super sussa. Tá sussíssimo. Sussinha. Sussinha. Se o bicho parar de andar... Você sabia que eu já tive o apelo de sissinha? Sabia. É verdade que eu já te contei, óbvio. Agora vocês sabem. Você está terminando. Esse último golpe nunca pega porra nenhuma, né? Obviamente. Agora ficou aquela merda. Agora aí, agora que deu. Calma. Calma. Esse é o momento que eu tentaria dar um ar slalom nele, mas né? A gente já viu que é assim que ganha mesmo. Peraí. Vou ganhar. A gente fechou o ciclo Porque falaram, o Ventus tem cara de escolher E dar capricho que não deu certo Que era a primeira coisa que eu falei quando eu olhei pro Ventus Que era igual aquele cara que todo mundo retweeta Que tem 50 anos e fala que tem tipo 27 Não vai Não, não, não Fala no seu cu, filho da puta Porra, quem diria Um chefe legal em Kenmore Eu gostei, é um bom chefe Podia ter mais chefe assim Assim, podia ser melhor Se a habilidade não me travasse Num ciclo de combi infinito Mas um passo de cada vez, né Um passo de cada vez Mas pelo menos matei de primeira É, não, claramente Foi desafiador, mas consegui matar de primeira De primeira, assim É porque é a habilidade aqui Oh, sim Eu trouxe esses títulos Por quê? Viu, é da Disney mesmo É ex, é ex, é ator da Disney mesmo Vocês estavam certos Conseguiram aí Tipo, pagaram ele com isso Caraca, será que é a primeira vez que falam de Disney No Kingdom Hearts? Você quer dizer, nós? Talvez Listen to me, Ven We need to get you home It's okay, Aqua Trust me That guy in the mask is history He'll never bad mouth terror again You saw the boy in the mask? Uh, he... Yes? Vanitas Ven You let Aqua take you home No way I wanna go with you guys You can't We have a dangerous task ahead of us I don't want you to get hurt And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do It might be a different route But I'm fighting the darkness I'm not so sure I've been to the same worlds as you And I've seen what you've done You shouldn't put yourself so close to the darkness Listen to yourself, Aqua Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was all right Aqua Aqua? I get it Terra? Just stay put I'm on my own now Alright? Terra, please Listen The Master has no reason to distrust you Really He was just worried Vou embora com meu cabelo de alfafa Alfafa, esquecido Master Zaynor Is the only one I can still count on You must be Terra It's that old coot He won't stop asking for you Eita É o... É o... A pessoa que resulta no Zygba Provavelmente Peraí 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 He's apparently not a very good liar Master Zaynor Would never let himself be caught by a thug like you As if I got the old coot at my mercy See for yourself I'm holding him underneath the outer gardens Better show up before I lose my patience Ciao There's no way it's true But no harm in looking Just to be clear Mark Ryan on Twitter Só critica o Trump E posta coisa de cachorro Acho que é o melhor Twitter É o melhor Twitter Melhor pessoa Melhor Twitter O engine já tá absurdado com a calça A calça vai te conquistar Você vai começar a olhar pra ela E vai pensar Meu Deus Esse golpe é muito roubado Essa calça deve ser muito confortável Qual o melhor Twitter de famoso O lima no mirada é bom É bom Boa O Kojima Eu gosto do Kojima Só lá na li Roubei Ó, mas vou dizer Vou dizer Um 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 dos meus Twitters favoritos pra seguir Não é uma pessoa famosa Não é uma pessoa internacional Mas é o Dino Ele posta Ele posta tanta merda O Dino é bom Cheatpost Cheatpost É, o Dino é bom mesmo O Dino é bom mesmo Eu gosto muito de seguir o Dino É link É underline Dino Eu sei que é underline Mas enfim Mas pode falar underline Que todo mundo entende Eu rio bastante É bem bom É bem bom Também rio bastante Melhor decisão Foi seguir Dino E o Kotaro é engraçado Só que ele posta mais em japonês É É que nem o Kojima também O Kojima tem duas contas O Kojima é uma conta estranha Sabe Eu não diria que é uma conta boa É É porque ele é É porque depende da categoria Que você quer Você quer coisas engraçadas Aí o Kojima não é tanto assim O Kojima ele posta O Kojima é meio aleatório Muito aesthetics e coisas aleatórias Mas é bom É, o Kojima tem uma conta só em inglês E uma conta só em japonês Eu acho Eu não sei qual o Kojima Agora que eu preciso pensar Mas eu gosto muito Quando ele posta foto de LP Que ele compra Tipo de coisa assim Sim, sim Comida também Filme Filme Que mostra que as coisas no Japão É muito mais bonita É Tudo no Japão é mais bonito Mas tem gente pra rir Pra dar gaitada Dá gaitada Ai, tem agora os dogs em espanhol também No Puedo Ah, sim Tem uma conta só disso Com certeza Pra mim eu acho que esse meme já deu Já É É, não sei Deu uma Uma saturada É, porque realmente foi muito, muito intenso É Mas é cachorro, né Cachorro sempre é engraçado É, cachorro Numa situação meio É Aí com o espanhol quebrado Assim, um portunhol É que é É que tem que saber usar o portunhol É Nem todo mundo sabe É Isso é real É um meme que ele não é tão simples assim Você vê Ele é enganosamente simples de fazer Real, real As pessoas, nem todo mundo consegue Eu estou aí tristita e gotiquita Ah não, é Assim, ainda Ainda é um meme que eu gosto Assim Eu acho que o meu favorito Ainda eu estou gordita e cansadita Muito bom Porque é um combo de um bom cachorro Um bom cachorro Com uma boa frase Uma boa frase De fato Eu estou aí tristita e gotiquita Eu estou aí gordita e cansadita Ah não é Que engraçado Porque Você não pode Porque você está Eu não vou explicar a piada Mas é engraçado Mas é engraçado Peraí, não Peraí É engraçado Não Agora não Peraí Não entendi o que você quis falar Explicar Não Fala Não Por favor Não, não era bobagem Sem explicar Sem explicar o Só explicando a piada Sem Por que você ia explicar a piada Eu ia explicar a piada E percebi que não precisa explicar a piada Porque ela é autoexplicativa É O Russo que eu estou perdido Então não tem Não tem nada Deixa eu ver Quais foram os seus memes Agora que estão em alta O cachorro espanhol Tem o cachorro espanhol O 3 reais Acho que ainda está É O 3 reais é um bom meme E ainda está Tipo Ele tem um nicho Ele tem um nicho Exato Tem um meme de nicho Melhores momentos da TV brasileira É um bom Twitter É bom mesmo É muito, muito, muito bom Nossa, conta boa Desse negócio assim Parabéns Para quem gerencia Esse Twitter Que outros memes Estão aí Em alta Em alta no YouTube Momentos ainda Desgraça acontecer É bom também Mas dá para ser um pouco Mais contexto Porque né Tipo Tem umas coisas Que você não sabe Assim O do cachorro espanhol É aquele no puedo É sempre no puedo E alguma coisa No puedo Eu estou engordido E cansadito Aí é um cachorro gordinho Tadinho No chão Tipo Tipo eu 24 horas por dia É Tem o A privada do Dark Souls Mas a privada do Dark Souls Não é um meme É tipo É Mas é bom É É muito, muito bom Mas é porque meme É um negócio Que pode ser reproduzível E aí Esse não é bem um meme É só um bagulho Que fizeram Que ficou muito bom É que eu já vi mais Depois daquele Ah é? Não Eu sou do Dark Souls Não, não Era do Dark Souls Mas eu vi de mais privadas Com mais lugares Ah não, eu também Mas tipo Você diria que você é um meme Não é um meme Acho que pode ser Se as pessoas continuarem achando privadas De lugares de Dark Souls Acho que pode ser Ah ok 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 É um bom argumento Que pra mim Meme é uma definição mais tipo Geral Algo que pode ser reproduzível Reproduzido Ah e eu acho que dá Acho que dá pra fazer fora de Dark Souls Eu também não vi Eu também não vi Caraca Macaco Cidadão é muito bom Esse é novo Macaco Cidadão? Um cara chegou pro Noé Rosa No Twitter dele Falando da música Tipo Ah Tinha aquela música Macaco Cidadão Não sei o que Ele ia pra cá Cidadão É Agora todo mundo Macaco Cidadão Esse foi bom Esse foi bom também E realmente Meio que transformaram Esse meme Sei lá Pegaram um macaco Num ônibus Assim E aí botaram Macaco Cidadão Ah é verdade O Mr. X Do Ah é boa Boa Bem lembrado É que agora tem um Ah desculpa Eu falei Noel Samuel Perdão Eu sempre confundo Perdão É porque Samuel É outro cara É Noel Rosa Já tá Não pode meio que Responder no Instagram Perdão galera Eu sempre penso Num e falo outro Não tem Só Noel Inclusive né Eu sou contratualmente Obrigado A falar Que O meu primo Toca no Skank É verdade Ele não é Um membro do Skank Mas ele Faz parte da banda Ah porra Falta do Skank Acabou Não precisa Não precisa Explicar Quando ele Quando o Skank Ia no Altas Horas O Serginho Groisman Sempre falava Que ele era O quinto beetle Dependente Imagina Você ter a alcunha De ser o quinto beetle Inclusive Existe uma HQ Sobre o quinto beetle Quer dizer Tem mais de uma Na real Mas tem uma Que eu queria muito ler Que Não vou lembrar o nome agora Porque enfim Tem uma cabeça um lixo Mas eu queria muito ler É muito bonita O traço é muito Muito bonito Acho que é Babies in Black Que é o nome De uma música Dos beetle Eu tinha que entrar ali O tempo todo A hora que eu vi Sempre soube Sempre soube Que era aqui Que eu tinha que ter ido Não tem fim também Provavelmente Não duvidaria Mas memes Ah esses lugares Que no resto Tudo igual Parece O lugar lá Dos Dos nobodies Da organização No final E aproveitar Mudar as cores Eita Coitado Gente Prenderam Que ela sabe Como eu sei Como eu a Como eu sei A Você Monstro Que você A A Essa coisa É Se você enquadinha Sim Sim Parece que Hoje Todo mundo Aparece Uma Doce Até O Quando Eu Tvi Ele me Ele me Disci Se O O Doce Como Eu Não Quero Valeu Gabriel Parece muito boa Se alguém já leu Pode me falar Olha aí Realmente eu não conhecia Eu não lembrava Deu isso Por esse subtítulo Cinco rapazes de Liverpool Eu reconheço Mas acho que eu nunca vi Da pra colocar um x ali no meio Da pra fazer um anagrama Olha como eles são espertinhos Muito espertinhos Não consigo acompanhar A esperteza Mas eu era um bocado Foi de Beatles Até Até a metade da faculdade Quando ele foi lá em casa Ele viu que eu tenho um livrão Dos Beatles Que foi do meu pai Meu pai muito foi de Beatles Estou com bastante sono Tá absurdo Deixa eu ver o que você me mandou Clara Pera aí Engraçadinho Engraçadinho Mas esse foi Esse é mó já Bem feito Assim Tipo as fotos Boa Do cachorro E esse é o letrinho De Instagram E esse é o letrinho Oh Muito bom Porra caralho Porra caralho E esse é o letrinho Que eu vi aqui agora Ai caralho Não cedo Eu estou mentiruladista E com qualiquita Isso é muito bom É então Dutra Falaram desse filme Ainda há pouco De cima E esse realmente Não sei da existência Um filme que Um músico Acorda numa realidade Que os Beatles Nunca existiram E aí ele usa As músicas dos Beatles Para fazer sucesso Ou algo assim Esse eu não estou ligada De qualquer Não gosto De boa É bom que é um momento Para respirar E curar Ah ok ok Agora que eu estou Tô vendo mais reação Como é que eu não sei Qual momento de atacar Porque é foda Tipo A parada de cura De defesa Nesse jogo É assim Você tem que decidir Você vai atacar Ou você vai defender Porque se você começar A atacar Você não vai defender Não Você tem que decidir Você tem que perder Você tem que perder Você tem que ter Vamos! Nossa, eu tô com o buchinho cheio de magia Não, 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 ai, fudeu, fudeu, fudeu Nossa, a cura tá lá na puta pra mim Fude bem Tem que ficar lá com céu de novo Nossa, a refazer essa luta vai ser bem triste, viu Nossa, tão pouco É, nessa luta eu poderia ter usado o The Link, esqueci Eu poderia ter usado o Shot Lock também É muita coisa pra lembrar Só que o Shot Lock nessa luta provavelmente vai ser mais difícil Porque ele não ficou parado um minuto, né Ah, sim, mas o The Link vai ser uma boa É Ainda mais pra ele procurar Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Ótimoso Ok, quando ele fala Reload é um bom momento Hum, olha aí, aprendendo os padrões do chefe Acho que me enjentou muito Talvez tenha enjentado, não sei Tô indo 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 Por favor, não sei. Não, esquece. Ah, foi mais rápido dessa vez, hein? Boa noite. Até mais. Ah, só uma luta demorada. Mas depois a gente aprende a... Ah não, ela é legal, só que podia ser um pouco mais rápido. Tira o meu. Tira o meu. Tira o meu. Eita, eita. Tira o meu. Tira o meu. Tira o meu. Tira o meu. Puta caralho, eles sempre fazem isso É, me dá muito raiva Ah filho da puta Take this Nossa senhora Da hora de fazer o negocinho Ah, é o delinque Ele cura na hora Podia ter, na verdade Chamado a Aku É, tudo bem Meu Deus, meu Deus Tem que ter demorado muito Socorro Mais Vai embora Ventus Pelo amor de Deus Preciso curar Vai embora Ventus Como é que eu Desmi isso aqui, Revert Pronto Tem que ter demorado Tem que ter demorado Ah, pronto Foi Não Não Oh Tá Eita Deu um tiro na cara do rapaz É por isso que ele tem um tapa-olho Nossa, mas é realmente o McBlade fez ele de sucata Tipo, agora que eu parei pra perceber dele É o poder da escuridão A escuridão que você canalizou Não, eu subiço a isso Como quando eu roubou a senhora Aurora Eu não posso nunca voltar Eu não sou uma falha Então não, você pode ser meu filho Master Erecus, você vê, é tão medo da escuridão Que ele também tem desculpado Não para a escuridão Mas para a luz Ela brilha tão brilho Ele esquece que a luz brilha a escuridão E aqua e ventas Suas luz brilham tão brilho É só natural que eles deixam escuridões no seu coração Erecus, ele é um maluco Light e escuridão Eles são um equilíbrio Um que sempre deve ser mantido Terra Você é o que mostra o verdadeiro marco de mestre Mas ele não consegue ver E eu sei o porquê E eu sei o porquê É porque ele tem medo de você Me desculpem Você e eu Podemos fazer o mundo do que você pode O que você pode ver Você pode ver Isso eu percebi Convimei Música 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 Sorriso de uma pessoa que só quer o seu bem Exato, não, sorriso de uma pessoa que é 100% de boa Uma pessoa tranquila, uma pessoa que não vai dar problema no futuro Um psicológico bem equilibrado Vôlei do escuro, agora a gente pode jogar uns esportes das trevas aí Uns esportes darkness Uns esportes em amo Que isso, assim? Não é nem chamar pra um Um bagulho Por que não? Eu só... Eu não preciso você, Vin Eu sei que você vai estar lá Bem, por que eu não poderia? Você é meu amigo Aí é corcundofobia Eu tenho Eu queria encostar no meu ombro e virar um homem de ferro Eu também não, acho que porra Ai que ódio Não funcionou Desculpa É que tem que ser eu Não funcionou Que ódio Dessa montoca com x É muito aleatório, né? O jogo todo é tipo... Normalzão É Aí encosta no homem e vira um robô com uma moto de espaço Um transforme É Peraí Tecnologia de partir É Então Eu tava pensando que era tipo... Vem aqui assim, rola Aí vem por aqui e sobe aqui, entendeu? Seria maravilhoso Peraí A Clara falou que é único Peraí Então Vamos esperar pra ver É muito importante Não, é um só ali ó Separado É um só, é um só Por favor Ok, como ele... Olha aí, esse Zerranort safadinho. Danadinho. É muito danadinho. É algo desesperado de Kingdom Hearts. Se fosse um negócio, eu ia falar, ok. Nossa, tem que ter Hércules sempre. Por quê? Tipo, não que eu não goste, Hércules é um filme bem legal. Tipo, mas por quê? Por que não dá uma variadinha? Só porque eu já modelou os personagens? É tipo isso. Gente, né? Paga esses caras pra trabalhar mais um pouco. Pô, modela mais os personagens. Não custa nada. Então, acho que eu vou em Deep Space. Só porque eu não sei o que que é. O que será que é Deep Space? Qual filme? Será que Planeta do Tesouro? Eu não, eu acho que é Lily Street. Ah, deve ser. Deve ser Lily Street, ok. Então, eu acho que vou na ordem. Aqui é level 5. Aqui é level 5 também. Vamos, Hércules, que deve ser o mais rápido. Ah, o outro é o do quê mesmo? Tem um da Disney. Esse é da Disney. Ah, o Disney tá, ok. Ah, onde deu o negócio ali? Hum. Ih, é o Hércules novinho. Faz sentido que esse jogo é antes, né? Hércules do... Do começo. Hércules do Magricelo. Sim, sim, Hércules é muito legal, como eu falei. Mas... É porque eu queria ver variedade mesmo. Só por isso. É um bom filme. Assim, Hércules apanhando não é raridade em Kingdom Hearts, não. Verdade. Hércules nunca fez porra nenhuma. Eu ia falar isso. Zero to hero. Bate nas costas. Hannah Montana, imagino o mundo da Hannah Montana. O mundo do Corvo na Casa Branca, pra ficar mais anime ainda. O mundo do iCarly. O mundo do iCarly da Disney, não sei. É. Não, é da Nickelodeon. A Disney tá precisando comprar a Nickelodeon pra ter o mundo do iCarly. Você quer o mundo do iCarly? Você gostava de iCarly? Nunca viu? Não sei, não. Tipo, eu tenho uma amiga que real oficial gostava de iCarly. E não julgo. Tipo, devia ser maneiro. Não sei. Zack Cold. Nunca vi Zack Cold direito. Eu vi, acho que, um pouco mais daquele spin-off. Que era do cruzeiro, sei lá. Eu vi, tipo, de bobeira, assim. Era engraçadinho, até. Mundo da Lizzie Maguire. Porra, a Lizzie Maguire era muito maneiro. Se eu gostava, não. Se eu não gostaria de Lizzie Maguire, óbvio. Óbvio. Aí, carrega o primeiro youtuber. Real. Pra com isso? Nossa senhora. Meu Deus. Eu lembro dessa série também, dos feiticeiros de Waverly Place, ou não sei mais como fala. Eu não via, mas eu lembro da existência dela. Ah, não é essa daí que tem a menina lá, que ficou famosa? Talvez. A enumorada de Justin Bieber. Pera. Qual o nome dela? Eu acho que sim. Ah, não sei. Alguém vai saber no chat. Eu não vou dar certeza. Mas o Raven era bem. Eu gostava das visões da Raven. Tudo muito depois de mim, do meu tempo, porque eu sou velho. É que eu acho que... É, mas olha, isso é real. Isso não é velho. Ah, sim. A Selena Gomez. Isso não é velho. Não, eu lembrei porque alguém falou namorada do Faustão, em Capricorn. E eu lembrei. Desculpa, gente. Eu falei namorada do Justin Bieber, mas eu tava incorreta. Mas então, o que eu ia dizer é que é muito doido. Porque, assim, apesar da nossa diferença de idade não ser gritante, pra certas coisas, são dois mundos muito diferentes. Porque, assim, eu super assisti as visões da Raven, Lizzie Maguire. Ah, e pra você era tipo, nossa, que criança. Que coisa. Mas, pô, as visões da Raven eram muito legais. E, assim, dito isso, eu também pergunto por que nada impede de você. Minha mãe gostava de assistir comigo. Ah, mas é que tem, né? Tem uma idade que você fala, ok, eu quero dar uma chance pra coisa de criança de novo. Ah, entendi, ok. Na idade que eu tava, não, tipo, não, isso é coisa de criança, gente. Ok, 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 justo. Sou um homem adulto. Justo. E te muda nessa época? Uns 13? Ah, é, faz sentido. Ai, caralho, que inferno. Mas as visões da Raven eram muito legais. Hum, legal mesmo. É verdade, tem uma continuação, eu queria ver. E é com todo o elenco, quase todo, né? Achei legal isso, assim, tipo. Nossa, era mó bom. O Ismael, o Ismael falou que nem lembrava. Alguém lembrou no chat, tipo. É engraçado que né, Kel. Que nem, Kel, da minha época. Pois é, tipo, também é da minha. Porque você era mais novo, era mais nova ainda. Então a gente consegue se encontrar. E é engraçado que todo mundo gosta muito. Sim. E eu achava um pouquinho irritante. É porque provavelmente você já era muito nova. Talvez. Mas é engraçado, essa minha amiga que gosta do iCarly, também gosta muito de Kine Kel. Ela é muito, tipo, criança dos anos 90. Então qualquer coisa assim, ela meio que gosta bastante. Eu gostava de Irmã ao Quadrado. Irmã ao Quadrado era maneiro também. Peraí, Irmã ao Quadrado era das gêmeas, não era? É. Porque eu confundo um pouco com Monamana. Tinha e Tamara. É, era maneiro. Irmã ao Quadrado eu gostava. Olha aí, viu? Encontramos uma série... Não, o Cobra na Casa Branca. Eu acho que já... Não sei. Não lembro de assistir tanto. Nossa. Caraca, coitado. Nossa, o Hércule parece uma planária. Coitado. Que coisa é, o Hércule. Mas, tipo... Eu não... Não conseguia comprar a parte de pituitões do GameXL. Eu gostava muito de Haskell Musical o primeiro, mas era meio que Guilty Pleasure, tipo eu já era, eu tava tipo no primeiro do ensino médio coisa assim, então já era uma coisa que parecia um pouco mais infantil assim, mas eu ouvia as músicas, as músicas são legais do primeiro. Você via Rebelde? Não, incrivelmente, eu não via Rebelde nunca, tipo, eu lembro até hoje com muita clareza que quando estavam anunciando antes de lançar, que fizeram mó USBT, né, como sempre eu falei, nossa, vai ser muito legal tipo, totalmente minha coisa e não consegui nem ver o primeiro episódio comecei a ver, eu falei, nossa, que coisa chata. Foi a maior decepção, assim da minha vida nunca, nunca vi, eu achava chato. Eu não acompanhava mas eu assim, eu não acompanhava sempre, mas eu acompanhei pedaços de Chiquititas. Chiquititas eu assistia pra caralho, mas eu não lembro de nada porque eu devia ter, sei lá, seis anos de idade eu lembro das músicas eu lembro de me sinto só, me sinto triste estou sofrendo, não posso mais papai querido eu te preciso essa eu não lembro não é do menino que chora pelo pai ah, essa é é na velhinha de criança eu gostava das Chiquititas e do carrossel James Woods, ele trabalha, né a única coisa que ele faz da vida é trabalhar é, eu tenho 28, claro quase recém-feitos final de desenho eu vou fazer 27 esse ano, gente eu gosto que o André pegou essa coisa aqui eu não faço não sei se pegou de mim se pegou de mim eu sou o Drake e o Josh bem chato também cara obrigado o bebê muito água eu grato muito bem a minha pele qual era o nome? do programa da Disney onde passavam esses essas sériezinhas tipo era um programa que era tipo que você ligava pra lá e aí você participava de uns joguinhos é é, eu lembro do negócio qual era o nome? eu tive o canal da Disney por pouco tempo eu acho que ele eu tive quando ele teve uma época que ele ficou de graça não reparava mas a gente não pagava ele não faz sentido no nosso plano não tinha da Disney é, no meu plano não tinha só que não tinha tipo canal de anime essas porcaria então quando todos os otaku falam nossa locomotion e o KC de A4 eu fico mas eu tinha canal da Disney nossa na época que aconteceu isso Zapinzone desculpa obrigada acho que é isso não é isso mesmo passavam os clipes também passavam os clipes da Britney Spears no Zapinzone? é não lembro ou era no comercial da Disney enfim não sei mas é é eu assistia uma uma seriezinha duas seriezinhas na verdade da Disney e na época que passava que eu gostava bastante uma delas era Thunderstone eu acho que era uma série meio sci-fi assim não lembro e a outra era puta que pariu como é o inglês acho que é So Weird que era uma família a mãe era era música e ela eles viajavam ela cantava uma música a busca a abertura é bem legal inclusive peraí vamos lá So Weird né é Procuro So Weird Disney não lembro qual é o nome em português sinistro sinistro? é o que tá aqui talvez era sinistro você não tá confundindo porque olha só o sinistro é sci-fi ah não é isso mesmo a série começou a centrar na adolescente Fiona Phillips que sai em turnê com sua mãe e a mãe dela era música encontrando atividade paranormal mal pelo caminho é isso aí drama ficção científica programa infantil suspenso e sobrenatural mistério tem uma música que era assim que é she sells aí assim but in the end she sells her soul because she knows that they want to buy tirulirulirulirulitututu tirulirulirulitutu quer ver? não conseguiu tirulirulirulitutu mas parece bom parece bom assim com certeza não é bom não não parece bom mas tem que tem que tem que ficar a cabeça da época se for ver hoje mas não lembro não lembro dessa necessária porra eu gostava da sua música era uma boa música aww eu gostaria dele tiruliruliruliru Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah Umidade de gênero por cima. É, se não é verdade, o japonês gosta bastante de Disney. Olha lá, Ed. Você perdeu o momento de te colher. Perdeu o tipo de... Não sei se é tiro-liro ou se é tiroso de te colher. É um pouco de cada. Ai, ai. Mas então, você tá falando do irmão quadrado, eu falei do Monamana? É engraçado que eu lembro de pouquíssimo dessa série. Era assim que muita gente gosta. E os atores que faziam, fizeram um bocado de coisa depois. E aí sumiram, óbvio. Olha o que que dá pra fazer aqui. Muito bom. Vou pegar a água, porque deu uma... Falar de te colher e deu uma secada na garganta. Falar de te colher. Quem nunca falou de um te colher? Quem nunca falou de um te colher no meio da... Não. Não. Tem um bom maxi e caço ali no... Não queria dizer nada. Mas o pedoce caiu... Fica ali há anos. Não, foi da última ficha de RPG. Ah, é. Faz só um tempo aí, gente. É. Se precisar, precisar é um negócio... Fai a dash. Vamos colocar aqui. Qual que eu queria ali? Acho que é bom. Ignite. Peace Raid. Pronto. Agora tá bonito. Ah, em vez desse fire dash, vou colocar... Não, vou colocar o fire dash pra ele chegar no nível 3 e a gente vê o que a gente faz. É... Vi. Vi, sim. A parada da Hollow Knight faz bem legal. Tipo... Já tinha sido anunciado, né? Que seria... Quer dizer... É porque assim, já tinha sido anunciado que seria uma parada solo, né? Que seria separado do jogo. Mas acho que eles não tinham anunciado que seria uma sequência inteira, né? Acho que essa foi a novidade. Quero bastante. Quero dar meu corpo e alma pra aquele jogo. Uma cara de morte dele. Quando você vai me dizer como conquistar a escuridão? Pegue o chão de chão. Você não acredita que a buracidade envolva com todas essas coisas. O nome? Terra. É um tipo de terra, mas tudo bem. Agora... Hããã... Hããã... O que é isso? Meu Deus favorito? Vamos, Hades. Eu senti que você já está começando a ficar com essa escuridão dentro de você. É lindo, realmente. E quando você ganha o final de jogo aqui, você vai descobrir como conquistá-lo por bem. E não se preocupe, qualquer coisa que acontece, eu vou fazer tudo ir embora. Serviço com um sorriso. Eu entendi. É, assim, fala o que quiser do Sora, né? Ele olha para o Hades e imediatamente sabe, esse cara é ruim, né? O Terra fala, não, acho que esse cara parece bom. É, a gente tem que dar uma chance para todo mundo. Parece uma coisa boa que esse cara quer fazer para mim aqui. Você comprou outro jogo lá do Hollow Knight? Esqueci o nome, Silk Song? Ah, sim. É, acho que é isso aí. Não, mas ainda não. Só para saber mesmo. Não. Mas você vai comprar, né? Provavelmente. Se a gente não receberam, cara. Ah, sim, tem isso. Eu tinha esquecido dessa possibilidade. Oh, o Tengu está fazendo uma raid. Olha aí, gente. Sejam bem-vindos. Grupo de 19. Sejam bem-vindos. Porra. Sejam bem-vindos todos vocês. Nesse exato momento, como você puder não perceber, eu estava perguntando para o André se ele já tinha comprado e já tinha arranjado e já tinha conseguido o Silk Song. Silk Song, Silk Song. Silk Song. Silk Song. Já o outro jogo lá do... Eita! Que isso? Acabou o tempo. Ah, ok. Não tinha reparado que tinha essa possibilidade. Cenas lamentáveis, falou Tengu. É. Complicado. Eita! Você está terminando! Queria jogar o Tetris, viu? Battle Royale do Tetris. Eita, show. Parece muito a minha coisa. Sua geleia. Minha geleia. Exatamente. Não queria dizer, mas já que você disse, agora eu digo. Minha geleia. Cadê? Você está terminando! Você está terminando! Quando eu conseguir o Switch, ninguém vai pegar essa merda. Isso. Caralho, tipo, se eu por exemplo conseguir o Switch daqui a uns dois meses. Ninguém vai ter Switch daqui a dois meses. Todo mundo já vai estar no Switch 2. Ai, esse bicho é muito chato, né? Chato? É o sabor da decepção. Isso também é chato. Obrigado. Vai jogar aí. Ai, droga. Olha isso. Caralho, tá bom. Ai, droga. Eita, caralho, que inferno Aí começa o dedo do primeiro? Aí eu não quero não, obrigado Aí eu tô de boa, gente Arrumar outra coisa pra fazer da vida Eita, eu quero Então vamos lá Eita, 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 vamos lá Eu não leio One Piece O que você acha, chat, eu devo tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Eita, vamos lá 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 Acho que agora dá pra... Vem, ataca, 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 ataca Me ataca Pelo amor de Deus Eita, vamos lá 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 A gente vai ter... Mirado nos três, né? Mar mirado É, vai depender do seu tipo de leitura, Ismael Caralho Caralho, Kim Deu Eita, eita Nossa, que inferno Nossa, que inferno Só mais uma vez, gente Foda que... Eu queria saber quantos que são Pra eu saber É isso que ele quer que você faça Porque se forem cem Exato O que eu tô fazendo aqui, sabe? Exatamente Eu tenho que ir de pedra A aluna é droga Vamos lá Vamos lá E aí vai bom Aí fica... E aí fica... Ah, eu não sei que porra é essa desse ataque Tá aqui, eu tô machando o X aqui Para de enfiar a coisa na minha frente Não, não, não Fechou, fechou, fechou Fechou Já te falei que eu não consigo fazer direito com essa mamada Porque fica... Vamos lá Cadê? Nossa senhora Tá dando combo no meio Que raiva Tudo bem que tem bastante tempo essa. Ih, tirou de letra. Deixa eu tirar de letra, exatamente, Mark. Obrigado pela confiança. Droga! Não sei, acertar um Quick Time Event essa porra também, aí não dá pra ganhar mais não. Não precisava de ser feito isso, né? Obrigado. Mas tudo bem, parece que resolveu. Ué, tem mais? Ah, tá. Você não tem mais. Não, não. Que jeito, tipo... Não, não. Temos um acertamento. Não. 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 Porra Uh Eu sou bom Cara, eu sou o maior jogador de Kinohatch que já viveu, gente Parece mesmo Porra Impact do Sonic Porra Ó, wide sliding press quadrado Pera aí Então apertar quadrado no meio do dash, é isso Tá Assim, tem mais Porque se tiver eu vou embora Assim Pera aí, vou salvar aqui primeiro Equipar esse negócio que você me deu, parece bom Sinceramente parece bem bom, na verdade Olha lá, espantado Eu vou equipar aqui Sonic Impact Não diga desculpa, diga obrigado Mas aqui, desculpa, é o... é a... é a catphrase dele Real, real Desculpa Desculpa por ter questionado a sua catphrase Exato Eu queria ter uma catphrase Qual seria a minha catphrase se eu tivesse uma catphrase? Gente, qual que é a catphrase da Clarice? Pensando aí nas coisas que a Clarice diz Na vida, sim Na vida Na vida inteira Vocês estão nem cuidados com o que vocês vão dizer Tem cachorro Mas cachorro é um universal, né? É, cachorro é uma boa Cachorro... Mas cachorro é a sua É, foi eu que inventei o cachorro, né? Vamos colocar os Antetsuken Cachorro é muito lindo e cachorro Cachorro? Cachorro é bom Cachorro é bom Risada, é Minha risada pode ser minha catphrase É tipo uma risada de One Piece Só que é a melhor risada de One Piece Quer dizer, vocês acham que é boa, né? Eu não sei É, qual que é a sua risada favorita de One Piece? Eu não ia... Porque eu não sei agora Eu não lembro que é muita risada Mas faz tempo que eu não vejo uma risada boa É, então Ele começa... Ele vai viajando, né? Antes era umas coisas mais simples É Aí chega no Mozaqué É... que eu penso. Eu acho que meu favorito é a Derexixixixi. Derexixixixi é boa. Não é pela história toda e tal. Derexixixixi é boa. Obrigada, Clara. Obrigada, gente. Mas é. A do... Caraca. Cesar Clown é muito chata a risada dele. Sim. O cachorro. Você nunca viu um vídeo de uma... É um homem. É o Márcio Canuto. É, isso. Obrigada. Desculpa. Um cara entrevistando uma criança numa exposição. De museu. É um museu. Aí é uma discussão, sei lá, escolar. Tem um menino muito pequeno e ele para no menino e fala E aí? O que você achou? Aí o menino vira e fala Cachorro? Cachorro o que? Eu não sou cachorro, não. E é isso. Só procurar, tipo, não sou cachorro, não. Que, por incrível que pareça, você não vai encontrar a música. Vai encontrar esse meme. Real. Que cachorro o que? Não sou cachorro. Porque no que você achou, ele entende, tipo, sei lá, você é um cachorro, algo assim. Não sei. Vai entender a criança. E ele fala... Ele fala... Cachorro? Aí não, muito indignado. Eu não sou cachorro. Que cachorro o que? Eu não sou cachorro, não. Ah, ele vai ver esse vídeo no ok. Então é por isso. Não tinha nada. Aí o André começou a falar cachorro. Sempre que a gente vê um cachorro. E agora a gente fala cachorro para qualquer criatura. Qualquer animal. Qualquer bebê, a gente fala cachorro. É... Da menina... Da menina... Ordenhando a vaca? Essa é bom também. Empolgante. Essa é bom também. Eu sempre esqueço desse. Eu sempre esqueço que o empolgante vem desse vídeo. Eu demoro para fazer a ligação, mas acho que é muito bom também. Empolgante. É muito simples. É muito ingênuo. É muito bobinho. Bem louco. É o melhor tipo de humor, cara. Eita, quem que é? É o Zeke? Eita, é o Zeke? Que loucura, né? É o Zeke? Será que é? Vamos ver. É o próprio. Não tá mago, assim. O Hércules tá mago também? Não sei mesmo. O Hércules. I, é o Guts essa porra. Tá muito Guts. Não sei se eu vou usar aqui. Eu vou matar o Zeke Porra Eita Que violência né Olha aí, eu tava pensando em uma coisa aleatória que eu quase falei E eu não foco desde como eu cheguei nela Eu tava pensando sobre chá E eu tava pensando que o chá meu tá acabando, ele é muito bom E eu vou ver se ela tem no... Na loja Ai, ai, minha cabeça Dropou umas estrelinhas ali Dropou, dropou que eu vi Foda-se você É o próprio Cláudio Moreno O que deu nele? Eu não estou fazendo isso Ele está sendo controlado Exceto quando ela... Eu gosto que a armadura dele é uma armadura do mundo Hércules Com essas curvinhas Eita, eita Ô, ê, é o bichão Caralho Calma aí, jovem Droga A pessoa que erra o que que tá me avente, ela não merece viver Para com isso, violência Para com isso Desculpa Que agradável Desculpa É... Que coisa chata Desculpa Vamos ver se a gente consegue, né? Eu desviei Desviei Nossa, que inferno Pois é, pois é Eu também tenho o mundo do Hércules Já passando por essa discussão, eu também fiquei indignada Todo jogo tá muito bom Porque assim, repito Hércules é um fim maneiro, é um fim da hora Top, gosto Mas precisa ter o mundo do Hércules em todo jogo, não precisa Só assim Ah, isso é mesmo É um negócio que demora pra... Assim, demora bastante e nem é tão bom É... Eu não estava falando de Kingdom Hearts, mas valeu também É absurdo Mas é bonito, isso que é bom Isso Uh... Dick Capacity Increased Tchau, gente Ah, não 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 Não ginga a Deus, ginga a Loco Onde é que ele está indo Mano A multidão invisível vai ao dele Até um risco de segurança, né? Deixar tanta gente entrar É, porra A gente vai ser multado, né? Fudeu Tá dando umas cantadas É, porra 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 Parece uma cena De duas pessoas tendo um delírios Que horror Que horror Ó, se não fosse esse negócio ali na ponta Ia ser uma boa Keyblade Mas tem que cagar Se não... Pro padrão de Keyblade de Kingdom Hearts Se não cagar na... Como é que é? É, isso aí mesmo É... Mas acho que a gente pode encerrar por aqui hoje Ah Porque, né? A gente já deu três horas ali Quer dizer, quase Ai, ai Mas olha só O melhor jogo até agora Até agora, sim É Eu concorri Talvez o sistema de... Ser aleatório Não sei se realmente é aleatório o item Que você vai conseguir na fusão do meld ali Se não for aleatório, é bom E... O combate é mais interessante E o combate é mais interessante Porque ele tem... É... Habilidade Tipo, ele é mais gostoso de controlar É... Pelo menos com terra Ok, eu ouvi dizer que com os outros funcionários É um pouco mais rápido Mas é mais gostoso de controlar E ele te dá as habilidades de cara, né? Ele te dá o dash Ele te dá... O... É... É... Né? As coisas tudo assim É... O dash principalmente, né? Porque o dash no 2 Ele tá atrás de grindar Nas formas lá e tal Então... É... É isso aí É boa noite, Clara E boa viagem É verdade Boa noite E boa viagem E boa noite pra todo mundo A gente volta No próximo episódio Com mais Kino Hearts E... Até mais Tchau Tchau, tchau Você não botou a cena grande Tchau 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 Obrigado.